É um D10EK3, é o brabo da bicaria Essa mina é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volanda, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser de cara, por cima da frica, faz sua puta, caralho Eu vou ser de cara, por cima da frica, faz sua puta, caralho Eu vou ser repado, eu vou ser eu boda-fica, mas sua p*** Encosta, a você tá no AK Encosta, a você tá no AK DJ, tá tocando, tá tocando e vai te botar pra gostar DJ, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando DJ, tá tocando, tá tocando DJ, tá tocando, 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 tá tocando, tá tocando Vamos, vamos, vamos O notice,ации, ilustrosão Quem seu讲 é da LWC ou não? Oти Classroom o ó, O Loucão o ó Quem seu讲 é da LWC ou não? Quem seu lived transporte é da LWC ou não? ый educar é RAh o milker